Bem, estamos de volta com o argumento, agora nós vamos conversar com o professor Erick Pedreira, um dos candidatos a reitor da Universidade Federal do Pará, na série que nós estamos fazendo, dos cinco candidatos, ele já é o quarto a ser entrevistado, esperamos entrevistar a todos. O doutor Erick é professor do curso de ontologia e é doutor em doenças bucais. Professor, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. O que lhe levou a querer ser reitor da Universidade Federal do Pará? Muito obrigado, Mauro, pela oportunidade, é sempre um prazer estar falando das coisas da Universidade. O que me levou, primeiro, foi um... Na verdade, a Universidade, ela é um celeiro, um espaço, onde a gente tem muitas oportunidades. E rodando a Universidade, desde setembro do ano passado, eu, conjuntamente com o meu vice, professor Ito Braga, conhecemos experiências riquíssimas na Universidade. E isso me fez, ainda dentro de mim, aflorar esse desejo de contribuir, de servir a comunidade acadêmica. Há quanto tempo o senhor já é servidor da Universidade? Há 18 anos. Eu entrei em 1998. Então, dos cinco candidatos, o senhor é o caçula dentro da Universidade. Certo, eu estou há 18 anos. Eu concluí meu doutorado, retornei e tive o privilégio, a alegria, de ter sido pro-reitor do professor Carlos Maneschi durante os três primeiros anos da gestão dele, pro-reitor do planejamento. E saí, para, inclusive, ganhar uma experiência fora. Aliás, eu acho muito salutar que o professor da Universidade possa colocar a serviço da sociedade aquilo que ele exerce dentro da academia. Eu vim como um quadro técnico, servi por dois anos e meio à Prefeitura Municipal de Belém e retornei à Universidade, porque eu acho que lá é minha casa e eu encaro as coisas como um ciclo. Eu acho que realmente interrompeu um ciclo nessa minha trajetória profissional. Isso me fez retornar à Universidade e, através de uma conversa franca, aliás, coloco aqui a minha gratidão, o meu desejo, a minha alegria. Entendo que o professor Maneschi tem o seu candidato no processo, é democrático, mas disse a ele que existia um sentimento de um grupo, porque entendo que você não é reitor de si mesmo, você é reitor de um grupo, de uma coletividade. E esse desejo aflorou e a gente está construindo essa candidatura. Se posiciona como oposição ao candidato ungido pelo reitor? Eu tenho dito que nós somos candidatos de opção, quer dizer, nós saberemos reconhecer aquilo que foi avanço na gestão do professor Carlos Maneschi, por exemplo, acho que a parte do acesso à Universidade é um avanço, acho que a parte de infraestrutura na Universidade cresceu, a própria pós-graduação cresceu, mas nós somos críticos naquilo que não avançou. Pois é, professor, mas você sabe que no imaginário coletivo tem a favor e contra, né? Não dá para ficar patinando, eu sou só mais uma opção e acaba, tem que ser remo para esse andu, não tem jeito, salinas ou mosqueiros, então o senhor vai ter que se posicionar dessa forma. Não tem outra maneira. Infelizmente, seria tão democrático, tão bonito, só mais uma opção, você tem escolha. Não é verdade? É muito difícil. O senhor é o único dos candidatos da área de saúde da Universidade. E, vez ou outra, o curso de medicina, principalmente, tem enfrentado algum tipo de problema. Há carência de laboratório, carência de material e coisas dessa natureza. O que é que o senhor pretende levantar de bandeira neste setor? Os cursos da área da saúde, eles têm algumas especificidades, Mauro, que os diferenciam dos demais. Uma delas é a necessidade de que o nosso alunado faça grande parte da sua trajetória acadêmica dentro dos hospitais universitários, dentro dos estágios, em municípios aqui do estado do Pará. Então, o que eu acho que é emblemático é a gente construir, primeiro, um projeto político-pedagógico moderno que atenda, de fato, às necessidades do curso, esse é o primeiro ponto, o estímulo ao professor, para que esse professor possa interagir com o aluno nos cenários de prática. E, três, que, aliás, é uma coisa que aqui eu venho para justamente reforçar, que, na nossa gestão, se Deus quiser, a inserção do alunado da área na saúde, tanto no interior do estado do Pará, através do internato rural, quanto nos cenários de prática, como os hospitais universitários, ela será muito mais efetiva do que é hoje. E lhe dou provas disso, Mauro. Na semana passada, tivemos, por exemplo, na faculdade de fisioterapia, onde, inclusive, geograficamente, muito próxima ali do Hospital Betina, e perguntei a eles por que eles não usavam, por exemplo, como cenário de aprendizado, um grande projeto que existe no Hospital Betina, que é o projeto Caminhar. Então, quer dizer, o nosso desejo é que, na verdade, os cursos da área da saúde passem a ter uma inserção muito maior junto à população. Um outro desenho que a gente busca é justamente construir, por exemplo, um acesso maior à população, utilizando os cursos da área da saúde para conseguir... Que hoje, segundo o rei cru, é muito grande, né? São números elevados, principalmente, da comunidade do Guamá. E eu digo o seguinte, eu acho que a universidade... Não é verdade que a universidade não faz pela sociedade ali do entorno, pela comunidade do entorno. Mas eu digo que ela poderia fazer muito mais do que ela faz. Ela poderia se potencializar muito mais do que ela faz. E eu lhe dou um exemplo claro. O meu vice na chapa, o professor Ito Braga, ao qual eu tenho um carinho, inclusive um orgulho muito grande de tê-lo como vice, um professor com uma densidade acadêmica construída dentro da academia, um professor que montou o curso de engenharia naval da universidade, pretende, por exemplo, construir um barco médico odontológico para dar atendimento àquela população ribeirinha, ali de próximo, na frente da universidade. Então, eu acho que a universidade, ela pode construir cenários, ela pode potencializar cenários de prática, sobretudo na área da saúde. O senhor falou um detalhe interessante na inserção do aluno da área de saúde que normalmente não quer ir para o interior do Estado. Nós estamos vendo os números do mais médicos, a grande maioria é de fora do Pará. Exatamente. Porque os do Pará só querem permanecer em Belém. Exatamente. De que forma a universidade pode trabalhar ou pode forçar para que esses alunos entendam a necessidade social em nível de Estado? Eu lhe digo primeiro o seguinte, eu sou um daqueles que acredito que não há futuro para essa região, não há futuro para o Estado do Pará descolado do papel da universidade. O papel dela é fundamental na formação de quadros, sobretudo na formação de quadros que vão transformar a realidade social. articulação com as prefeituras, articulação com movimentos do interior, com órgãos de classe, com empresas. Por exemplo, amanhã à tarde eu vou a Capanema, numa reunião na Cibrasa, por exemplo, para que possa estabelecer uma cooperação, de repente, com um campus lá de Capanema. Então, eu, Mauro, sou um otimista por natureza, mas nós navegaremos em tempos difíceis, sobretudo tempos orçamentários difíceis. Então, a capacidade que o próximo reitor da Universidade Federal do Pará terá que ter de estabelecer parcerias com prefeituras, com órgãos de classe, com empresas, será fundamental para a contínua capilarização da universidade pelo interior do Estado. Bem, você falou um detalhe interessante desse tipo de parceria. Hoje é dito que um reitor da Universidade Federal do Pará deve passar mais tempo em Brasília captando recursos do que aqui no Guamá, propriamente dito. Como é que o senhor se enquadra no nível de apoio político necessário para encarar uma reitoria? Eu acho o seguinte, eu acho que, Mauro, na realidade, você tem que ter um projeto para a universidade. Você não pode se apresentar para um cargo de reitor da Universidade Federal do Pará apenas baseado no desejo. Sobretudo, como eu lhe falei, em tempos que serão tempos difíceis, de pouco recurso e de uma enorme capacidade de estabelecimento de parcerias em Brasília e com a iniciativa privada. O que a gente busca? A gente busca construir modelos dentro da universidade que sejam atrativos para a classe política, para a classe empresarial. Então, por exemplo, nós temos cursos na universidade que são vitrins para isso. A própria engenharia naval, por exemplo. Eu não consigo entender o estado do Pará, por exemplo, olhando num horizonte de 15, 20 anos. A gente olha isso... Sim, é só bacia hidrográfica. Sim, é bacia hidrográfica. Quer dizer, você olha o estado do Pará, o estado do Pará caminha no sentido de piscicultura, agronegócios, minério, sem que isso tenha uma vocação logística importante. Então, eu acho que a universidade precisa se perceber para a sociedade. Muitas vezes, quebrar os muros, que algumas vezes estão altos, e se apresentar para a sociedade como ali, um local capaz de resolver muitos dos problemas que a sociedade enfrenta. Eu tenho dito o seguinte, que o grande esforço nosso é fazer o professor entender e o aluno que o trabalho dele, Mauro, não termina quando ele publica um artigo numa revista científica, um paper, mas sim termina quando ele consegue pôr aquele conhecimento produzido na universidade, mudando a vida daquelas pessoas que muitas vezes estão ali no entorno da universidade. Isso eu tenho discutido com todos os seus colegas disputantes do mesmo cargo, a questão do campus no meio de uma pobreza, é uma ilha de excelência no meio de uma grande pobreza, a argumentação natural de que muito já foi feito, era algo muito pior, ainda precisa fazer muito mais. Nesta área de saúde, especificamente, nós temos o Marajó, que é ao lado, com carências de saúde, saneamento básico, violento. A universidade não se sente incomodada, mais ou menos, com isso. Mas, ao mesmo tempo, eu lhe pergunto o seguinte, o senhor passou três anos na pró-reitoria de planejamento. Por que esses assuntos não vieram à baila naquele momento? Não, eles vieram sim, Mauro. Tanto vieram que, nesses três anos, nós podemos finalizar a Universidade Federal do Oeste do Pará, iniciado, é bem verdade, na gestão do professor Alex Filza de Mello, do reitor Alex Filza de Mello. Nós construímos a Universidade Federal do Norte e Nordeste do Pará, hoje na mesa do Ministro da Educação para ser aprovada. Construímos a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, já implantada em Marabá, inclusive com cursos da área da saúde. Na pró-reitoria, quando estive lá, nós que concebemos o curso de Medicina de Altamira e o de Breves, o de Altamira agora, com as vagas abertas para o processo seletivo. Então, assim, a preocupação com a expansão da área da saúde para o interior do Estado, ela sempre foi uma preocupação da Universidade Federal do Pará. Agora, o que eu acho que tem que ficar muito claro no processo é que a expansão da Universidade Federal do Pará, ela não pode vir a reboque de um desejo de um determinado parlamentar ou de um determinado prefeito. Não, ela tem que também estar em sintonia, em consonância com o desenvolvimento do Estado. Professor, como que o senhor explica, não faltou verba para obras civis. Um canteiro de obras no campo, sem sombra de dúvida, havia necessidade de atualização, não estamos discutindo esse fator. Mas, ao mesmo tempo que sobra dinheiro para obras, falta dinheiro, por exemplo, no Barro dos Barretos. A radioterapia está parada, é um hospital de referência do câncer. Há uma negociação para o governo do Estado assumir, o governo não quer e assim por diante. Fica parado, a comunidade toda carente e necessitada. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo novos prédios, tudo refrigerado, novos laboratórios, novos... Pois é, isso é uma coisa que, inclusive, dei uma entrevista na semana passada onde dizia isso, Mauro, que um orçamento de 1,2 bilhões, que é hoje o que custa a Universidade Federal do Pará para funcionar por ano, não permite uma execução orçamentária descolada da execução financeira. Quer dizer, eu não posso imaginar que um orçamento dessa monta, você não consiga ter uma capacidade de planejar o processo. Hoje, a Universidade Federal do Pará tem 12 obras no campus universitário inacabado. Semana passada, eu estive na Faculdade de Medicina da UFPA e perguntei por que a Faculdade de Medicina ainda não foi para o prédio do campus universitário, inaugurado há dois anos atrás, porque ainda não tem instalação de Wi-Fi, porque ainda não tem cadeira, porque ainda não... Quer dizer, não me parece que é lógico eu aumentar os postos de limpeza, aumentar o que o gasto com vigilância na universidade, que já é algo absurdo e, quer dizer, sem que a gente tenha um planejamento para essas obras. O senhor considera absurdo esse gasto com vigilância, mas continua os assaltos, continua o perigo, continua... Eu diria assim, absurdo dentro do orçamento de custeio e capital da universidade. Hoje, a UFPA tem 200 milhões, cerca de 200 milhões de reais de OCC, de orçamento de custeio e capital. Se a gente pegar os três grandes contratos da universidade, fornecimento de energia elétrica, vigilância e limpeza, isso aí já leva quase 50% desse valor de OCC da universidade, de orçamento de custeio e capital. Então, o que eu digo, a gente não pode, na nossa gestão será assim, a gente não pode inaugurar um prédio sem que esse prédio imediatamente tenha condição de habitabilidade. E mais, na nossa gestão, quem vai definir a especificidade do prédio será a própria comunidade da área. E dou um exemplo disso. Fazendo audiências públicas entre eles? Sim, porque eles vão ser os usuários ao cabo, eles serão os usuários. Então, na realidade, eu estive, por exemplo, há 15 dias atrás na faculdade de fisioterapia, os alunos me reclamavam da ausência de uma piscina, da ausência de um aparelho, de uma área de convivência. Quer dizer, não me parece razoável que quem vai usar a área não tenha capacidade de opinar sobre o projeto que foi construído. Então, o que definimos? Definimos que nós vamos primeiro finalizar todas as obras que estão em andamento no campus universitário, para daí pensar nas próximas obras. E mais, que na realidade, qualquer obra a partir de agora, o projeto sairá, o arcabouço, o projeto inicial, sairá em consonância com os interessados na área, que vão utilizar o espaço, para a gente não ter a reprodução desse tipo de aspecto desejado. Professor, eu vou pegar um pouco rapidinho, até porque eu perguntei para os seus concorrentes. O senhor vai fazer o que com os cães soltos? Esse problema não é um problema simples, esse problema é um problema que há de se ter uma série de ações. A nossa avaliação é, em primeiro lugar, construção de um centro de zoonoses associado à castração desses animais, a construção de um grande parque, para que esses animais possam ficar lá próximo, um canil. Inclusive, acho que se esse é um problema de saúde pública e que está afetando a universidade... Está realmente? Ela tem que dar conta. Está realmente? Ela tem que dar conta. Mas está afetando? Está afetando a comunidade. Está afetando a comunidade. O senhor como profissional de saúde, acredita que... Sim, olha, um dia desse eu estive no Vadião, ia ali numa agência bancária e tinham dois ou três cachorros, inclusive com uma ferida exposta, quer dizer, então, não fica muito bom você ter um ambiente universitário onde você tem, muitas vezes, práticas na área da saúde, em que você tem os animais... Professor, o que o senhor pretende fazer para acabar com a fila no restaurante universitário? Construção de mais restaurantes universitários. Por exemplo, no setor saúde... E tem uma verba para isso? Campus 3. O senhor não vai passar por momentos de dificuldade? É aí que eu lhe digo. A gente tem que enxugar em algumas áreas para construir perspectiva em outras áreas. Mas o que o senhor pretende enxugar? Por exemplo, na segurança do campus, como o senhor falou? Por exemplo, segurança do campus. Eu acho que a gente pode, talvez, trabalhar com monitoramento, vigilância eletrônica em quantidade maior. Por exemplo, a gente pode capacitar os seguranças que lá estão para que eles possam trabalhar, por exemplo... Hoje são serviços terceirizados? Serviços terceirizados e a vigilância que é concursada da universidade. Então, quer dizer, uma outra coisa que a gente advoga muito é o fato de que esses terceirizados, quando entram para trabalhar, eles não têm um treinamento. Quer dizer, eles precisam ser treinados para conhecer a realidade da universidade. Então, a ideia é enxugar em alguns contratos para que a gente possa justamente colocar o dinheiro em áreas que são prioritárias. A assiduidade dos professores. Esse é um problema. Hoje, a UFPA tem um problema grave, Mauro, no meu modo de ver. Eu não consigo enxergar uma universidade que tenha uma pós-graduação forte e que não tenha uma graduação... Correspondente. Porque o aluno, ele é um ciclo. E se você observar, Mauro, a Universidade Federal do Pará tem 45 mil alunos, do quais só 4.500 acessam a pós-graduação. Ou seja, 90% do que nós estamos formando estão sendo jogados direto no mercado de trabalho. Estão sendo lançados no mercado de trabalho. Isso exige da gente o quê? Um olhar no sentido de dar condição para a graduação. A assiduidade dos professores. Isso não será resolvido com medidas coercitivas. Isso não será resolvido com medidas punitivas. Isso será resolvido, ao nosso olhar, com muito treinamento, com muita interlocução da Pró-Reitoria de Ensino e de Graduação junto aos institutos. É bem verdade, Mauro, que isso é pontual. Eu não diria que na universidade esse é um problema geral. São alguns locais onde se percebe isso com mais clareza. Há que se ter um trabalho da Pró-Reitoria de Ensino e de Graduação mais próxima com o instituto, no sentido de coibir essa prática que é danosa, inclusive, aos alunos. Os alunos podem ajudar muito na questão da ouvidoria, mas eles não são fundamentais. Eu tinha lido e tinha abordado muito a questão da graduação, com alguns cursos, inclusive, reprovados, e conversando com o reitor Carlos Manes, que ele me mostrou que no índice geral de cursos... IGC. IGC, que é fornecido anualmente pelo INEP e pelo MEC, a performance da universidade é a melhor possível. Chegar à pontuação de 4 numa escala de 1 a 5. Isso é bem verdade. Os indicadores mostram isso. Mas volto a lhe dizer, nós temos problemas pontuais e lhe dou exemplo. Os indicadores são corretos. Os indicadores mostram... A performance dos cursos de graduação, inclusive... Os indicadores mostram. Agora, os indicadores, e aí eu vou lhe dizer, eles pegam, eles pinçam determinados cursos. Sim. Eles não avaliam por amostragem. Não dá para avaliar tudo. Ou seja, não dá para fazer uma avaliação. Cento e tantos cursos. Inclusive, o nosso desejo, Mauro, é que não se tem essa segregação de UFPA da capital e UFPA do interior. A UFPA tem que ser uma só. Ou seja, o aluno de engenharia de Tucuruí vem para o ITEC, faz uma disciplina no ITEC, vai para breves. Quer dizer, esse movimento migratório é muito importante para a qualidade do ensino. Mas lhe dou exemplos que são exemplos muito graves, no meu modo de ver. Curso de Engenharia Elétrica, vinculado ao Instituto de Tecnologia. Ele exibe nota 5 na avaliação da CAPES e nota 2 na avaliação do ENAD, na graduação. Curso de Geografia Bacharelado. Por que essa discrepância? Nota 4, Mauro, na CAPES e nota 1 no ENAD. Como pode explicar isso se você tem cursos que funcionam muitas vezes com os mesmos professores? Por que eles conseguem bons resultados na pós-graduação e não conseguem na graduação? Sim, por que essa discrepância de conceitos e de avaliação no próprio MEC? O nosso olhar, a nossa avaliação, isso é uma posição pessoal do nosso grupo que discute isso, acredita que alguns fatores corroboram para isso. Primeiro, projetos políticos pedagógicos desatualizados. Ou seja, nós temos que modernizar os projetos políticos pedagógicos. investimento em tecnologia educacional. A sala de aula, Mauro, ficou chata. Antes que se tivesse uma revolução na sala de aula, um dia desse, eu passava no instituto da universidade e o professor estava dando aula de retrotransparência. Nada contra a retrotransparência. Mas a minha filha de 7 anos já está no tablet. Já passou, já passou. Então, já passou. Então, quer dizer, isso. E fixar o professor na graduação. Por quê? Porque o salário dele, independe dele estar ou não na graduação, então não tornou atrativo a atividade de graduação. Então, há um pensamento nosso, ainda não é uma posição fechada, inclusive de construir uma bolsa estímulo ao professor. Para que no horizonte de um ou dois anos, a gente possa avaliar se aquele professor realmente desempenhou ou desempenhou suas atividades na graduação, melhorando a qualidade. Professor Eric Pedreira, muito obrigado por essa entrevista. Boa sorte nesse processo que ainda não se sabe as datas, não se sabe os prazos, mas que ele acontecerá até julho, né? Porque não deve ser fácil fazer campanha sem saber quando é a eleição. Não sei ainda, mas vai acontecer. Mauro, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. A gente realmente deseja uma universidade nova, uma universidade à frente do seu tempo. E todos aqueles que pensam uma universidade assim podem acreditar. Nós somos a opção. Muito obrigado, Mauro. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana.